O que é o juiz? No dispositivo, destacamos as autoridades do excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, desembargador Vivaldo Pinheiro, e do presidente, coordenador do presidente dos juizados especiais do Estado do Rio Grande do Norte, o desembargador Expedito Ferreira de Souza, a quem vamos ouvir neste momento. Boa tarde, desembargador. Boa tarde. Em nome do presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, desembargador Vivaldo Pinheiro, cumprimento toda a mesa virtual, magistrados, servidores, meus senhores e minas senhoras. A equipe que faz parte dos juizados especiais recebe com muita gratidão a chegada de três honrados e dedicados magistrados para compor a segunda turma recursal instalada em caráter definitivo. Os integrantes permanentes deste colegiado, os magistrados, Fábio Filgueira, José Conrado e Reinaldo Odilo, chegam para desenvolver um trabalho de profunda importância para a sociedade. Em um momento em que o judiciário precisa se aproximar cada vez mais do cidadão, estruturar o juizado especial. Presidente, Vivaldo Pinheiro, precisamos estreitar os laços entre a justiça e a população que mais precisa de uma resposta rápida para as questões do dia a dia. Entre tantos assuntos que o Pleno do Tribunal de Justiça deste Estado tem para decidir, a criação da segunda turma foi priorizada porque Vossa Excelência, Sr. Presidente, sabe da importância de fortalecer este braço do judiciário para melhor servir à sociedade. Na condição de coordenador dos juizados especiais, deixo aqui meu agradecimento, renovado por este olhar diferenciado ao trabalho, ao nosso trabalho e desejo aos magistrados boa sorte nesta que é uma bela missão em prol do cidadão potiguar. Muito obrigado e boa tarde a todos. Queremos destacar a presença da senhora coordenadora dos juizados especiais do Estado do Rio Grande do Norte, a juíza de direito Sulamita Pacheco, do nosso secretário-geral Lindolfo Salles. Também destacamos a presença dos juízes João Afonso Moraes Pordeus e Patrícia Gundim. Presidente da Associação da Esmarni, o juiz de direito André Alexandre também se faz presente, demais servidores. Senhoras e senhores, neste momento, para proceder ao seu discurso, ao tempo em que irá proceder à posse dos novos juízes membros da turma recusal dos juizados especiais, ouviremos o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, desembargador Vivaldo Pinheiro. Boa tarde a todos e a todas. Em nome do desembargador Expedito Ferreira de Souza e da juíza doutora Sulamita Pacheco, respectivamente coordenador e coordenadora dos juizados especiais, cumprimento a todos que estão nesta solenidade virtual, especialmente aos colegas juízes auxiliares, doutor João Afonso, doutora Patrícia, os integrantes da turma, doutor Conrado, doutor Fábio, doutor Reinaldo, ao secretário-geral doutor Lindolfo, a todos, a Cecília, secretária de administração, e a todos os demais presentes a esta solenidade. É consentimento de dever cumprido que esta Corte de Justiça impossa hoje os três magistrados componentes da segunda turma recursal permanente dos juizados especiais. Uma necessidade que se protraiu no tempo, desde a instalação da primeira turma, dois anos atrás, quando da gestão do colega desembargador João Rebouças. A instalação de uma turma recursal significa a ampliação do acesso do cidadão para discutir o seu direito no judiciário, uma vez que é neste patamar da justiça que são apreciados os recursos interpostos contra decisões dos juizados especiais, cíveis, criminais e da fazenda pública de todo o Estado. Não poderemos esquecer, não podemos esquecer também que uma resposta mais ágil nas turmas recursais incentiva a procura dos cidadãos aos juizados especiais com redução de demanda nas varas cíveis. Isso é importante ser dito e lembrado. A escolha dos componentes da segunda turma não poderia ter sido mais democrática. O Pleno do Tribunal de Justiça considerou os critérios de atividade e merecimento de magistrados que se destacam por sua atuação no Judiciário do Rio Grande do Norte, tomando por base relatórios técnicos apresentados pela Corregidoria Geral de Justiça. Com certeza, os juízes e servidores que vão atuar no dia a dia dessa turma com nível de comprometimento e competência que detêm, haverão de colocar o Poder Judiciário do Rio Grande do Norte num novo patamar de excelência. Em nome dos demais desembargadores, quero declarar em possados os magistrados o doutor Fábio Filgueira, cujo critério de escolha foi merecimento, o doutor José Conrado Filho, que entra pelo critério de antiguidade, e o juiz Reinaldo Odilo, que chega na segunda turma pelo critério de merecimento. Conhecendo a capacidade de trabalho de todos e a vontade de fazer a diferença no Judiciário, desejo uma jornada profícua de trabalho na segunda turma recursal. Parabenizo a todos e quero dizer que esta gestão, esta presidência, estará sempre de portas abertas para ouvi-los e para ajudá-los no trabalho do dia a dia. Boa sorte a todos e muito obrigado. Senhoras e senhores, em nome da presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, o cerimonial declara encerrada a posse dos novos juízes membros da segunda turma recursal dos Juizados Especiais do Estado do Rio Grande do Norte. Tenham todos uma excelente tarde. Obrigado. 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 Tchau, tchau.